O Brasil deixou de ser império e dois anos depois viu nascer a primeira Constituição Republicana do país. É uma Constituição avançada, porque ela vai tomar como exemplo a Constituição da Suíça, dos Estados Unidos. Marechal Deodoro da Fonseca se tornou presidente provisório ao substituir o imperador. Após a publicação da Constituição, foi eleito pelo povo com mandato de quatro anos, sem direito à reeleição. Na época, presidente e vice eram eleitos individualmente. O voto não era secreto e deveria ser assinado pelo eleitor. Não votavam menores de 21 anos, analfabetos, mulheres, religiosos, mendigos e soldados. A população brasileira era majoritariamente analfabeta. Então, na primeira eleição, votou apenas 2,2% da população. A nova Constituição colocou fim ao poder moderador, que era o controle absoluto do regime imperial. E estabeleceu apenas três poderes, executivo, legislativo e judiciário. A Constituição Republicana marcou a separação da Igreja e o Estado. O governo não mais iria interferir nas escolhas de membros do clero. Como vemos nesse livro, os registros da época eram feitos em locais denominados paróquias, que eram vilas ou municípios. Nesse momento de transição, surgiu o cartório de registro civil. Os nascimentos, casamentos e óbitos, antes registrados pela Igreja, passaram a ser responsabilidade dos cartórios. Esse, por exemplo, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, começou em 1889. Os registros anteriores a essa data estão na arquidiocese de Aparecida, a qual pertence a cidade. Desde então, os cartórios passaram a acompanhar os principais momentos da vida de qualquer pessoa. Por isso, hoje, o casal registra a primeira filha, Maria Vitória. O primeiro documento dela, a importância desse documento para ela, é uma sensação, assim, de felicidade mesmo. Como o Estado se tornou laico, o governo criou os cemitérios públicos. Isso cria a constituição de noção de um povo, de uma noção de igualdade, porque todos têm direito a um destino dos seus corpos, né? Surgiram também as escolas públicas. Isso foi tão importante que em algumas áreas do país, como aqui em São Paulo, surgiu até um estilo arquitetônico das escolas paulistas que foram construídas na época. 125 anos depois, ainda vivemos as mudanças que marcaram a história da República Federativa do Brasil. A CIDADE NO BRASIL